Salve rapaziada, mais um vídeo insano aqui no canal Hoje vai ser um vídeo diferente, rapaziada Hoje eu vou interagir aí com a galera do Discord da Loud Então meu parceiro, se você ainda não é membro do Discord Baixe o aplicativo se você não tiver Primeiro link da descrição, entra no servidor Converse com a galera, interage, tá ligado? Sempre aparece alguém da Loud lá pra conversar, fazer eventos E vocês acabam ganhando prêmios também, mano Os ganhadores das salas aí Então meu parceiro, fica com o vídeo aí Vai ser um virtu vivo morto aí, insano Valendo a primeira ação E é nóis, hein Fui Ó, cai geral pack, tropa Geral pack, geral pack, geral pack Nossa, mano, fui burro demais, mano Fui burro demais, nossa Deixa eu achar o baque não tem jeito aqui, mano Você vai fazer história agora, meu parceiro E aí eu te dou um prêmio no final também, mano Porque tu tem meu nome? Loud back O cara já tá até de angelical, tropa Loud back, tu tá ouvindo aí, mano? Se tiver já te dá um girão aí no paraquedas Loud back não tem jeito Gira, gira Para, doido, fala que tá ouvindo Tá ouvindo, tá ouvindo? Agacha, se tiver ouvindo Load back Mano, o cara tá com o meu nome e não sabe Não tá no discord, não é possível Cadê esse cara aí, mano? Cadê? Cadizou, tá no discord? Cadê o Cadizou, mano? Deixa eu achar ele É o NoxBR, não é? Que tá de angelical? Agacha aí Boa, moleque Rapaziada Faz um filão aí Faz um filão aí Mano, você que vai organizar o caô aí, mano Deixa eu te montar no discord Calma aí, tu vai me ajudar nisso aí, meu parceiro E aí, Cadizou, tá ouvindo? Fala aí, meu querido Tranquilão, mano Rapaziada Junta geral aí Tá geral fazendo uma fila aí? Esse de periquito é o cara que vai ficar matando vocês aí, meu parceiro Então, junta aí Geral vai participar, ó Quem tá ouvindo aí já agacha Quem tá ouvindo, agacha Ó, tem gente que não tá discord, mano Vai sentar na cabeça O load back é o primeiro ali, ó Então, ó Vivo Pode matar o load back Ah, voltou ele Ele levantou, ele levantou Ele, aeta, mata o três geral Mano, quem demorar, tu mata, mano Quem demorar, tu mata Vivo Ó, o cara agachou Olha o cara agachando aí, ó Na direita, na direita, na direita É, do meio aí Mata, mata Vivo Ó, o cara agachou lá, ó De boneco de vermelho Mata, mata Morto Pode matar, pode matar, pode matar Tá off os caras, parece que tá ausente Morto Ó, ó o cara com a minha primeira roupa lá Antiga É, pode matar também Tá off Vivo O cara, o cara, o cara, os caras que dele é metal Pode matar, pode matar Quer ver, mano? Os caras entraram pela live, mano Certeza É, os caras conseguem Vivo Vivo Morto Ó, teve um amarelinho lá que levantou Pode matar, pode matar Lá na esquerda, lá Dois na esquerda, lá, ó Esquerda, esquerda Aí, o cara em pé O cara em pé Aí, esse aí, amarelinho Esse que? Aham E o do lado dele O palhaço Mano, assim fica muito mais engraçado, mano Na moral Junta geral aí Ó o Brasilzinho lá Paradão Boa, boa, boa Os caras tão fazendo uma renca ali Vivo Ó os caras Os caras tão com o delay Tá batendo, batendo, mano Tá com o delay, tá com o delay, velho Não, esse não Esse aí, esse aí Vivo Vivo Morto Opa Opa Não, foi um samurãzinho Entre o branquinho lá, ó Foi um samurãzinho Tem um samurã aí Entre ele Ele que agachou Se revela aí, meu parceiro Barbudo aí, ó Foi ele, foi ele Foi ele, não foi, tropa? Galera Não, o barbo O O samurãzinho com a barba aí, ó Barbudo Entre os amarelinhos Entre os amarelinhos Aqui, ó Esse aqui tá escondidinho aqui? É Ó, rapaz E aí, rapaz Foi ele, tropa Não foi? Batei ele, batei Foi de ralo, vai Vivo Vivo Opa Tá ligado aquele cara Que ficava um olhando pro outro Quando brincava na escola O Azuzinho também O Azuzinho lá também, mano Não, essa aí eu não vi não Foi o Azuzinho O de boné É, esse aí Rapaz, sabe aquele Quando você brincava na escola Você ficava olhando pro teu amigo Pra imitar ele Aí ele errava, tu errava junto É desse pique Vivo Morto Opa 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 Vou deixar passar Vou deixar passar Vou fingir que não aconteceu nada Vocês tão agachando Levantando por quê, mano? A mulherzinha lá Pode matar, mano Da direita Tá em pé Morto Opa 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 Pode matar Pode matar Esse aqui também, né? Aham É o Ludbach É o Ludbach Sim, pode matar ele Certeza que é ele Pode matar Mata, mano Para aí, rapaz Não, trola não, cara Morre logo Boa, boa, boa MBR Você Você ganhou mais um pontinho aí, mano Gostei de você Vai Vivo Olá, meu Deus Acabou Vivo Olha lá o outro Só tem um mortal Gostei Morto Não, dança Eita, foi rápido Morto Vivo Morto Ó, teve um cara Que agachou ali, hein? Os dois aqui Tavam nem levantarem Teve um cara Que agachou aí, hein? Vivo Lá Os dois Da direita também A mulherzinha também A mulherzinha também Morto Morto Ó, levantou Vivo Vivo Ó, o Jesus Parado na tua frente Foi de errado, meu parceiro Vivo 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 Morto 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 Vivo Vivo Morto O coelhinho bugou Vota o coelhinho Vota o coelhinho aí O cara Opa O cara já é o correio Desimperado Tá de capa, hein? Rapaz Ah, cara Morto Opa Mano, legal É que tem todo mundo Com a jopinha Que eu uso Tá ligado Isso é bacana demais É isso Geral de chapazinho de palha Tá ligado Angelica Maneiro, mano Vivo Opa Ó o cowboy aí Aham Ó Vou começar Vou dificultar agora Vou falar Três Três rápidos Tá ligado Vivo Morto Vivo Tem um cara aí Que bugou Mata de calça rosa aí De calça rosa Sai de perto aí Sai de perto aí Boa Morto Morto Opa 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 Pode Vivo Vivo Morto Vivo Morto Vivo Ó rapaziada Pra dificultar agora O último é agachar Vamos pô Vou falar o comando O último que for For fazer Aí vai morrer Tá ligado Porque tem que ser rápido Vivo Ó Agachou lá na direita Olha lá Vivo Morto Ó o amigo lá pulando Morto Vivo Vivo Morto Vivo Ó Esse cara aí Tá demorando Na sua frente Pode matar ele É Tá de capa Vivo Morto Opa Agachou aí Agachou aí Vivo Vivo Morto Vivo Morto 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 Vivo Vivo Opa Já se acusou aqui no meio Ó Temos agora seis Rapaziada Quem vocês acham que vai ganhar Já deixa os comentários aí Ó Eu acho que o carinha de Com a minha roupinha ali De chapazinho de palha Vou confiar em você Ó Morto Opa Ué Opa Deleir nos três Será que bugou mano Será que não saiu áudio E aí Perdoa Ou não Acho que os caras caiu mano Acho que caiu a conexão Será que eles caíram no discord mano Ah esse daqui tá Tá fazendo Vamos ver Morto Eles estavam com o dele mental mano Pode matar Pode matar os dois Pode matar os dois Pode matar É pode matar Eles erraram Vivo Morto 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 Vivo Vivo Morto E o gás Corre Corre do gás Corre do gás Corre do gás Pra vocês não morrer Tá aqui a lista dos caras Que tão finalistas aí O Coringa Em vez de pegar o ciro deles É diferentão Tinha que ser Coringa né Vai demorar Vai demorar um pouquinho Menino mano Já ajuda Já ajuda Faz a fila aí Faz a fila Lá do lado do angelical Lá ó Do carinha do angelical Com o carinha do angelical Ele tá todo mundo do lado do katsu É o outro É o outro É o outro angelical lá Dançando lá Vai 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 Só bora hein mano Vivo Morto Morto Opa Opa É mano Vai vai Ó O meu menino Tá ali finalista Vivo Ah mano Que isso Cara Que isso Que isso Foi de ralo O Coringa ainda ganhou Não acredito nisso não Vou adicionar aqui O Coringa Mandei pedido Pra você Meu cria Mandei pedido Também Cai no soco aí Pra dar entretenimento Pra live Vai Só deixa ele reagir Senão não vai dar merda Acho que deve estar em choque Lá mano Que ganhou Vai vai Pode matar ele Pode Aí voltou Voltou Tá de clara Tá de clara Certeza Tá de clara Ai mano Vou enviar o presente Pra ele aí rapaziada Mano O Coringa ganhou ainda Mas não acredito não Mano Tchau Tchau